Lembra que eu tentei fazer canjica ontem? Então não consegui, vou tentar hoje de novo, só que eu pedi dois potes pelo iFood, né? E aí, gente, porque meu leite deu uma baixada, né? Uma diminuída na produção. Comi, dizem que não faz diferença e dizem que faz. Meu leite aumentou muito, muito. Não tô falando brincadeira, tá, gente? É sério, eu comi a canjica que eu comprei ontem, de noite, e fui tirar leite de madrugada. Gente, juro, tá produzindo muito mais, graças a Deus. E, né, não custa tentar. Ai, Japa, mas não é provado cientificamente, mas não custa tentar. Então, pra mim, tá funcionando, tá? Não tô falando besteira, tô falando porque realmente funcionou. E aí, tô comendo mais um pouquinho da que eu comprei ontem, só que daqui a pouco eu vou fazer mais uma panela. Vocês me ensinaram e eu vou cozinhar, do jeito que vocês me ensinaram. Oi, meus amores! Acordei, gente. Gente, eu já vou falar pra vocês uma coisa. Acordei faz bastante tempo. Inclusive, botei um look, me arrumei. Arrumei o neném, né? Troquei fraldinha, dei mamazinho, enfim. Pra ir pra consulta, porque eu marquei consulta pra ele. Mas pra vocês entenderem como que eu fiquei lerda depois dessa gestação, gente? Vocês não estão entendendo. Eu marquei a consulta simplesmente em São Paulo. E eu moro aonde? Em Campinas. Então, eu marquei a consulta a 84 quilômetros da minha casa. E não deu nem tempo da gente ver antes pra gente poder ir pra lá, né? Eu não sei como que eu fiz isso. Eu não sei por que que eu fiz isso. Mas amei. Consegui desmarcar, né, hoje? E remarcar pra amanhã aqui em Campinas. Mas olha, doida. Né, mãe? Você desmarcou meu pediatra, mamãe? Você desmarcou. Ele tem que passar em consulta agora, depois da alta. Até uma semana depois da alta, né? Então, até sexta. Como vocês sabem, vou ser madrinha, né? Como que é madrinha com uma unha dessa aqui, que já tem cinco anos que não vê uma broquinha, né, Yana? Sim. A Yana veio me salvar, gente. A Yana e a Stephanie, elas vieram aqui me salvar aqui na minha casa. Ó. E eu tô tirando o leite aqui da teta. Tá sendo um matur, né? Um matur. O Micael já mijou pra cima, a gente já deu banho nele. Sim. E agora ele tá com o papai, que eu vou fazer as unhas. Eu vou mostrar pra vocês antes e depois. Unhas feitas, olha, bem curtinha, gente. Do jeito que eu queria. Com essa corzinha nudezinha. Olha que lindo. A Yana veio aqui em casa fazer. O ateliê da Yana, gente, fica cinco minutos da minha casa. É bem pertinho. Só que como eu tô de cesárea, né? E não é bom ficar saindo muito. Ainda tá muito recente. Ela veio aqui fazer pro meu conforto, né? E aí, olha que lindo. Eu até coloquei minha aliança de volta. Ó, amor, minha aliança. Até coloquei de volta. Que eu tava sem usar por conta da... Que minha mão inchou muito na gestação. Tá inchada ainda, né? Mas... É... Saudade de usar aliança. Agora eu não tiro mais. E além da mão, gente, ó, pézinho de princesa. Olha isso. Quem fez foi a Esté, gente. A Esté trabalha junto com a Yana. Vou deixar pra vocês também no Instagram dela. Vale muito a pena seguir. Olha aqui, gente. Olha que pé maravilhoso. Gente, parece que eu tava em cativeiro. Parece que eu tava amarrada. Não é possível que eu tava muito mal cuidada. Agora vamos voltar, né? Amanhã eu vou fazer depilação. E vai ficar tudo maravilhoso. A cara dele. Se liga. Olha. Mas o pé tá lindo, gente. Tá lindo. Mas amanhã tem que depilar essas pernas. Que eu tô parecendo que tava presa há dois anos. E olha como tá bonito. Com os braços pra fora, o meu amor. E a minha moreca? E a minha moreca? Em cima do irmão. Olha aqui, pessoal. Manda um beijo. Dá um sorriso. Lindona. Os meninos foram pra casa da minha sogra brincar, gente. E os pequenininhos ficaram com a gente. Mostra esses braços fortes de fora, meu amor. Mostra. Ai, como eu tô forte, mamãe. E agora eu vou trocar a fraldinha dele. E vou ficar com ele um pouquinho. Porque o papai ficou com ele até agora. Ele fez. A mamãe vai trocar. E agora eu vou trocar.